Datena, esta senhora motorista da Uber conta que viu a morte bem de perto. O que eu pensei? Ele vai me matar, que ele já tinha falado que ele ia me matar. Ele estava indo para um local que tinha outro bandido. Dona Regina foi sequestrada no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. A motorista diz que estava parada num semáforo quando foi abordada por um bandido armado. Ele estava vestido de terno e parecia muito nervoso. Ele jogou ela para o banco do passageiro, levou o carro e havia dito que ia matar ela. Então a Regina, coitada, ficou desesperada. Me ameaçou, me bateu, me espancou a cabeça, me mandando calar a boca. Eu gritava, eu tentava abrir o vidro porque ele foi no contramão. Ele fez tudo besteira que ele poderia fazer hoje. O criminoso fez ameaças e pegou os cartões bancários da vítima. Ele seguia para fazer saques. Quando num descuido, a arma caiu no chão e a mulher aproveitou para fugir. E eu estava ali, eu falei, se eu saltar do carro, eu vou morrer, eu vou ficar aleijado. Melhor do que morrer com tiro, gente. Na hora eu vencei isso. Dona Regina, que colocou a vida em risco, pediu ajuda e foi socorrida por um motoqueiro. O ladrão resolveu abandonar o carro, mas logo foi preso, ainda na região, com uma arma escondida numa mochila e o celular da vítima. Esse indivíduo, ele já tem duas passagens por porte legal de arma e também uma por roubo. Traumatizada, dona Regina ainda não sabe se voltará a trabalhar à noite. E eu estou aqui muito ainda assustada, abalada, abaladíssima, abaladíssima, porque isso... Gente, é só quem está passando na pele.